Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vou mostrar pra vocês essa casa com 3 quartos. Pensa numa casa bonita né Carol? É top! E os detalhezinhos, pé direito alto, tudo. Mas antes vou falar pra vocês que fica do ladinho da cidade de Blumenau, né? Pra quem conhece, fica aqui na cidade de Indaial. Do ladinho do litoral também, né? Porque hoje merecia pegar uma praia né Carol? Ai, merece praia, merece piscina, merece tudo. Vou dizer um negócio pra vocês gente, hoje tá muito quente. Nós estamos gravando aqui por amor a vocês, tá? Porque olha, ó galera, detalhe, essa casa aqui ó, olha só, já tem um jardinzinho aqui ó na frente, tá? Então vocês podem curtir com a família de vocês aqui na frente, tudo. Então foi deixado esse dente nesse projeto aqui ó, e ó, aqui também foi colocado esse revestimento branco, né? Isso aqui ficou muito bonito, tá? Então coloca aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram, se não gostaram, ou se vocês vão fazendo os projetos de vocês, né? E ó, aqui já foi feita também ó, a passagem pra depois colocar o portãozinho aqui na parte da frente. Foi colocado também esse janelão bonito ó, olha só, o janelão com o pé direito alto, sabe ó, soleiro em granito, né? Como vocês podem ver, né? E aqui ó, na lateral a gente tem a passagem de carro, né? Que depois eu mostro aqui pra vocês o espaço de terreno, tudo. Então foi feito esse dente aqui ó, essa torre lá em cima, a torrezinha da caixa d'água, né? Que a gente fala. Então ali fica a parte da cozinha. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse projeto aqui, tá? Ó, e aqui foi colocada essa porta na parte de sala. Aí quando a gente entra aqui ó, na parte de sala e cozinha, né? A gente dá a primeira know-how de entrada aqui da parte da sala, tá? Ó, então aqui ó, é uma sala separada. Então tem esse janelão aqui ó, na parte da frente. E a gente tem também essa janela aqui ó, pra dar essa luminosidade no ambiente. Porque a gente tá sem energia, sem nada, né? Então ó, pé direito bem alto, curtiu Carol? Eu gostei, olha só. Desse pé direito também achei muito legal. Porque também refresca gente, porque lá fora tá muito quente. E aqui dentro tá fresquinho, né Carol? Tá, tá bom. Aqui tá gostosinho, né? Tá. É, então assim ó, eu gostei bastante desse janelão aqui. Tá, esse espaço aqui de sala. Né, então aqui ó, dá pra colocar por exemplo uma mesa de jantar, alguma coisa. Porque também foi colocado essas janelões aqui ó, tá vendo ó. Então vocês conseguem ver que tem janela lá, lá, atrás da Carol e aqui atrás de mim. E agora a gente vem aqui ó, pra parte de cozinha. Tá, então aqui ó, a gente tem a parte de cozinha, que tem ponto de água aqui e ponto de água aqui. Então dá pra fazer uma bancada legal e tal. Ou até mesmo, se depois quiser, dá pra fazer uma ilha, né Carol? Dá, fica bonito, né? Faz uma ilha aqui bonito, sabe? Deixa bem ajeitadinho, né? E eu também gostei das esquadrilhas, porque são esquadrilhas escuras, combinando com as tomadas. Tá, então coloca aqui o que vocês acharam dessas tomadas escuras, se tá aprovado, se não tá. A parte de piso também ó, um piso bem legal, tá? Nesse tom mais acinzentado, né? Que combina hoje com tudo, que vocês podem ver que tá saindo muito aqui no nosso canal, né Carol? Tá saindo bastante. Gente, porque assim ó, tá muito na moda, tá? Daí aqui ó, a gente vem pro primeiro quarto. Olha só, um quarto bem espaçoso. Já tem instalação de split aqui na frente. Tem esse janelão também ó, que dá pro jardim, tá vendo ó? Dá pro jardim ali fora. Todas as portas são portas brancas, como vocês podem ver. Tem abafador também, caso venha um vento e bata a porta, aqui não vai acontecer. E aqui ó, gente, eu tenho a parte, tá? Da suíte, tá? Então também uma suíte bem espaçosa. Um tamanho bem bom. E ó, eu tô aqui ó, do ladinho da janela, tá vindo um ventinho fresco, Carol? Pô, eu acho que tu tá com inveja, né? Pior que eu tô. Ah, ó, gente, sério, quando bate aquele ventinho gostoso, aqui apesar de tudo é quente, tá? Mas quando bate o ventinho é muito bom. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, tá? Então aqui ó, a gente tem esse revestimento, aqui ó, na parede, né? Eu gostei que ficou bem levinho, né Carol? Fica uma coisa delicada, né? É, ficou uma coisa bem delicada, porque aqui ó, são o revestimento liso, né? E aqui é um leve 3D, tá vendo? Então assim, eu particularmente gostei bastante desse projeto, porque eu acho que é uma casa compacta, não é cara de se fazer, sabe? E ela é de 3 quartos, ela tem uma fachada moderna, né Carol? Sim, bem bonita. Pô, ela tá muito moderna essa fachada, até quero que vocês coloquem aqui o que vocês acharam da fachada dessa casa, né? E ó, aqui fica o terceiro quarto, né? E aqui ó, tem um janelão também virado pra parte dos fundos do terreno, que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Então também, um janelão bem bom, que ele vem até embaixo, ó, tá vendo? E gente, vou falar um negócio pra vocês, esse tipo de janelão aqui ó, ele não é muito mais caro do que uma janela normal, entendeu? Então às vezes, quando vocês forem fazer o projeto de vocês, vocês forem comprar, sempre dá uma olhadinha nisso, né? Porque fica bem legal, né Carol? Fica. Tu gosta? Gosto. Tu gosta de janela tradicional ou assim, esse janelão? Não, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. É, então assim ó, esse tipo de janela, gente, não vai gastar um absurdo pra tu fazer, entendeu? Por quê? Porque até mesmo, como essa casa tem o pé direito alto, né? Na teoria, tu teria que gastar também mais em tijolo. Aí quando tu coloca elas por elas, vocês vão ver que não dá muita diferença, sabe? Porque tu vai colocar, talvez aí um pé direito mais alto, vai colocar duas, três fiadas de tijolo pra cima, ali já a parte do vidro, como fica um pouquinho mais barata, às vezes que é alvenaria, tu vai ver ali que, cara, vai dar elas por elas e vai ficar muito bom, sabe? E aqui ó, a gente ainda tem, né? A passagem de carro, aqui ó, na lateral, tá vendo? Aqui ó, a gente tem a passagem de carro na lateral, tá? Que é um tamanho bem bom, né? Até se depois quiser ampliar, faça uma garagem. Como foi feita essa torre e tudo aqui em cima, ele fica um projeto bem bonito, tá? Então depois se tu quiser ampliar e fazer uma garagem, porque tá vendo ó, ali ó, tem um dente maior, aqui estreita, daí depois aqui abre de novo. Então todos esses detalhezinhos que foram feitos aqui, eles fazem toda a diferença pra depois vocês atualizarem o projeto de vocês, entendeu? Ó, e daí aqui atrás ainda a gente tem esse espaço aqui ó, de terreno, que daí dá pra fazer uma área de festa, dá pra fazer uma piscina, por exemplo, tá? Então ali onde a Carol tá, pode fazer a piscina, aqui pode-se fazer uma área de festa, né? Uma área pro maridão aí, top, né? Pra ele assistir futebol, né Carol? Pode, mas a mulher também tem que aproveitar, né? É, a área de festa? Claro! Mas o que a mulher tem que fazer na área de festa? Fazer festa, ué? Fazer festa? Claro! Casa amiga! Sempre! Casa amiga! Então tá, então tu disse que não é só os homens que fazem festa, a mulher também? Claro que não, tem que fazer também! Então, meninas, coloquem aqui se vocês fazem festa também, tá? Se vocês usam a área de festa, faz carne pra mulherada, né? Então assim ó, eu achei bem legal esse projeto aqui, porque ele tem esses recortes aqui ó, que é bem legal, que dá uma trabalhada na fachada, sabe? Ó, que nem eu falei aqui ó pra vocês, a gente tem esse dente onde pode ser feita uma garagem aqui ó, mas aqui atrás aí também pode fazer garagem, tá vendo? Só que quando tu for olhar, por exemplo, de fora da casa, ó, tu vai ver essas linhas aqui ó, então isso aqui que é interessante, tá vendo? Ah, por exemplo, tu vai colocar um telhado aqui ó, mas vai ficar a torrezinha lá em cima e tal, então vai ficar bem legal o projeto pra futuras ampliações também, tá? Então isso aqui é um projeto bem legal, que eu gostei bastante, gostei também desse revestimento, né Carol? Qual nota que tu daria pra essa casa aí? De 0 a 10? De 0 a 10. De 0 a 10 eu dou 10, eu acho. 10? Dou. Então, galera, comenta aqui embaixo qual é a nota que vocês dariam, fechou? Então, a gente se vê no próximo vídeo, fica com um grande abraço aí, valeu! Vá, Vá, Vá. Vá, 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 Vá.